A compra dos materiais escolares no início do ano movimenta as papelarias. Muitos pais e responsáveis por estudantes já chegam com a lista em mãos para não esquecer nenhum item. Nesse momento, vale fazer uma pesquisa de preços. Em Pato Branco, o PROCON enviou uma lista com 27 itens a 8 papelarias da cidade. A gente conseguiu verificar uma variação bastante grande nos valores dos produtos. A gente fez no valor total da lista que a gente mandou, teve uma variação até de 60% dos valores dos produtos. Nos itens isolados, a gente chegou a ter uma variação de até 86% de valor. É importante ficar atento também aos itens solicitados. Alguns não podem ser exigidos pelas instituições de ensino. Os itens que a gente entende como uso coletivo, eles são vedados por lei. Tem uma lei federal que ela traz que são nulas as cláusulas contratuais que estipulam a obrigatoriedade dos pais fornecerem materiais de uso coletivo. Claro que tem alguns itens que podem ser pedidos, mas esses itens tem que ser dentro de um quantitativo que seja adequado. Por exemplo, material de limpeza, papel A4, papel sulfite, material de papelaria, enfim, até pode ser pedido, mas dentro de um quantitativo que seja legal, né? Até uma resma, por exemplo, por aluno, giz de quadro, pincel de quadro, todos esses materiais que a gente entende que são de uso, que são de obrigação da escola fornecer. E não dos pais? E não dos pais. Em caso de dúvidas ou reclamações, os telefones do Procon Pato Branco são o 9-9107-6394, 3902-1325 e 3902-1289. Dessas duas últimas semanas a gente ficou com atendimento por agendamento, mas a partir da próxima semana o atendimento volta ao normal, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h.